A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul completou no mês de abril deste ano 150 anos de existência. 150 anos levando acesso à cultura, leitura, lazer, a informação de forma gratuita para todas as pessoas. Como parte dessa programação dos 150 anos, a Biblioteca oferece uma exposição sobre o cigarro Marca Diabo. Foi uma criação do nosso escritor João Simões Lopes Neto e que completou na data do dia 26 de julho 120 anos desta criação. E até o final de agosto. Esperamos vocês!